Neste vídeo queremos criar um ângulo que seja congruente com este, ou seja, um ângulo que esteja desenhado aqui noutra parte da folha e que tenha exatamente a mesma abertura. Para isso eu vou utilizar este lápis, vou utilizar uma régua e vou utilizar um compasso. Reparem, um compasso parece ser assim uma ferramenta, assim muito tecnologicamente avançada, mas na verdade é simplesmente uma ferramenta que tem um bico numa das pontas e tem um lápis noutra. E isso permite-me desenhar arcos de circunferência ou mesmo circunferências completas. Então, a primeira coisa é escolher um centro para o novo ângulo. Vou escolher aqui este ponto. E agora vou traçar uma semirreta que sai aqui deste ponto e vai nesta direção. Então, o nosso ângulo vai aparecer aqui. Reparem que o nosso ângulo vai aparecer numa direção diferente deste ângulo, só para verem que eu posso desenhar isto na direção que eu quiser. Então, o próximo passo vai ser pegar no meu compasso, colocar o bico do compasso aqui no vértice deste ângulo e traçar aqui um arco, um arco de circunferência. Agora vou fazer exatamente com o mesmo raio um arco de circunferência em que aqui o bico do compasso vai estar neste vértice. Vai estar aqui neste vértice, ok? E agora vai desenhar aqui também um arco de circunferência. Então, vamos dar nomes a estes pontos. Este aqui vamos chamar o ponto A, este aqui o ponto B e este aqui o ponto C. Depois este vamos chamar o ponto D e este o ponto E. A questão é, onde é que eu devo colocar aqui agora um certo ponto F para quando desenhar uma semirreta de E para F, essa semirreta cria aqui um ângulo que vai ter exatamente a mesma abertura deste, que vai ser congruente com este. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o bico do meu compasso em B e vou abrir aqui até A, de forma a criar no compasso aqui a distância entre A e B. E agora vou transferir esta distância para aqui. Vou criar aqui um pequeno segmento e vou chamar a este ponto o ponto F. Agora vou traçar uma semirreta que vai de E para F. E cá está. Estes dois ângulos têm exatamente a mesma abertura. São congruentes. Para ouvir, nós podemos pensar assim. Vamos traçar aqui um segmento de A para B. de forma a criar aqui um triângulo. E vamos fazer exatamente o mesmo. Aqui. Reparem. Aqui vou criar aqui um segmento. Então temos aqui o triângulo CBA e aqui o triângulo EDF. Estes dois triângulos são congruentes. E para ver porquê, pensem assim. Este arco aqui é um arco de circunferência. Portanto, este segmento, o comprimento dele, vai ser igual ao comprimento deste segmento. Quando eu desenhei aqui este arco, eu desenhei exatamente com o mesmo raio. Eu não mexi no compasso. Então, este segmento também vai ter o mesmo comprimento e este também vai ter o mesmo comprimento. Por outro lado, eu transferi esta distância com o compasso daqui para aqui. O que quer dizer que o comprimento entre A e B vai ser exatamente a distância entre F e D. Então, estes dois triângulos são congruentes. Pelo caso LLL, os lados correspondentes têm comprimento igual. Então, se eles são congruentes, os ângulos vão ser iguais. Vão ser congruentes também. Então, este ângulo vai ser igual a este. Vai ser congruente com este.